Sejam bem-vindos ao último episódio de LEGO Harry Potter No Day Station Vocês estão no Day Station? Eu sou o Diego E bora Esse aqui vai ser o último episódio da série A série mais curta de LEGO que a gente fez aqui no canal Canelelel? Não No canal Fora LEGO Worlds Mas LEGO Worlds é ruim mesmo Enfim, vocês estão entendendo, né? É... Pra onde? Pra cá Ok Vamos lá, vamos lá Provavelmente esse daqui vai ser o teste... Aqua Caramba Que combo Violência escolha... Escolhar, cara Escolar Escolar Ok Escolar Isso me lembra uma música, sabe qual é? Quem sabe, sabe Primeira vez que a gente vai pra cá Ah, já sei Aí, ó A gente tá indo aqui pra baixo da água É isso? Pegando que o cara explode e não faz nada Ah, não caiu Que pena Bora Bora Partiu Aê Esse aqui vai ser a face da água Eu acho Cedrico Não tá brilhando só porque O que ninguém liga E a... Que ela Que também ninguém liga Porque Só o pessoal de Hogwarts É importante Não Que bosta Tô me tentando, cara Pera aí Deixa eu ver Só dá pra ir pra cima e pra baixo No caso Pra esquerda e pra direita Desculpa Mas Se eu Apontar pra cima ou pra baixo É em 2D o nível É 2.5D Digamos assim A movimentação é em 2D Gráficos Ok Eita Sai daqui Ih, seu bicho feio Sua amoeba do mar Pra olhar no que deu Ok, ok Ok Caramba Que estranha a movimentação Olha o crack, hein, galera Cara Como assim Davi, olha só Bora É legal É legal esse nível, cara Legal que eles tentaram Fazer um negócio Debaixo da água Não é a melhor coisa do mundo? Claro Mas Né Já é alguma coisa Ah Ah Aita Eu não podia me mover até agora Tá tudo Jogando de Cedrico Isso 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 Eita Beleza Olha Olha o dançador do Siri Ha Ah Agora que eu entendi Tá Me ferrei Não é assim Para Caramba Ué Não tem, cara O que fazer Tava Abandonar o Harry Aqui, tá ligado Que zoeira Isso aqui em copo Deve ser mó louco Ah, não Tem que usar o Lumos Aqui, né Ah Ah O que tem aqui dentro O que tem aqui dentro O animal Me mostra Vacila, hein Ah, uma joia Para entregar ali Dentro Peraí Tá emitendo um peixe Agora, tá ligado Essa Ostra Caramba Um tubarão Um homem tubarão Tá ligado Parece um tubarão De verdade, né Eu acho Talvez Ele Tá Taca o Lumos Aqui, Ariel Ariel Sua louca Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Jota Vamos usar o Leviel Só Aqui Finalmente Aqui A Tá ligado Tchau 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 E agora tem outra âncora De televisão, não entendeu? Desculpa, deixa Ah, entendi, dá pra libertar Entendi Agora que eu entendi Deu, não? Deu Ah, não, agora temos aqui Vira aqui Chablau Deu? Deu Todas foram libertadas Ae Que que o velhinho ta fazendo ali? Tuvarão Quanto varão Setecentos A cinquenta mil E os meus God Breaks Ficaram no total de quarenta e cinco Bora Vamos entrar aqui no último nível O último nível tem aproximadamente vinte a trinta minutos E Vocês já devem saber o que acontece Quem Entende um pouquinho mais aí de Harry Potter Já deve saber o que acontece Quem já viu os filmes deve saber o que acontece Ok, bora Vai Vai, pilota aí, sei lá o que pra mim Ok Tá igual que o Ron já tava ali de alguma forma Pra onde é que a gente tá indo? Eu sei pra onde Mas tipo Que caminho é esse, cara? Finalmente Até fiquei em silêncio aqui, desculpem É a vida, né? Aí The Tributal Tributal Lake Aí Troféu ta em algum lugar? Mas vai da merda, cês sabem, né? Eita Vai da bosta Ó Spoiler a lanche aí no título Quem não sabe inglês não vai tomar spoiler No momento, pelo menos Mas... Não Direita e esquerda Direita e esquerda Bora É pra ir aleatório também, mas as chances de acertar são... Mínimas Mínimas pra inexistentes, na verdade Esquerda Esquerda Direita Baixo Esquerda Direita Baixo Cima Direita Esquerda 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 Baixo Cima Direita Esquerda Baixo Enfim Vamos já deixar preparado aquele expelé armas, bonito Esquerda E Versa Unidos Ah, isso aqui é tipo Não faço ideia na verdade Então, tá Lógica, não entendi ainda Mas finge aqui O que isso aqui vai formar? Uma mola? Salvei o estudante do dia Estudante of the year Não, pera Eu sei que year não é dia, tá Eu sei que year é semana Não, tá ligado Levinha-aranha Comeu Inseto Ah, posso dar o levinha- De novo Meu Deus Que horrível Caramba Aqui Ok Isso aqui é uma câmera? Um avião? O que é? Olha o troféu, mentira É uma ilusão, quer ver? Também que o nome do nível é O Lorde Das trevas Retorna Oi Rabicho O Rabicho vai queimar o bebê vivo Queimar o bebê de Voldemort Vivo e olha no que deu Não sei que não é bebê de Voldemort Fazer estranho E olha no que vai dar Com óculos, tá ligado? É a batalha final, galera Patrono! Ah, eu vou ganhar de ti, Voldemort Vagabundo Esse é o confronto final, galera É agora ou nunca É agora no caso Porque... Nossa, eu vou Deixa eu perder Ah! Espelharmos Patrono! Patrono! Eu gosto de soltar patrono Porque o céu é legal Ah! Já era? Só isso? Ah, os fantasmas também Cedrico! Ah! Como montar um... Carinha... Era o falso? Não era o verdadeiro Tava o verdadeiro aí Viu completo! Jogo livre, liberado Bloco dourado, desbloqueado Verdadeiro bruxo Ficou em... 27% O... Total de Studs Ficou em... 767 mil Pro modo história O estudante de perigo foi salvo E o total de Gold Breaks ficou em... 47% É! É... É... Por 200, né? No caso Um quarto, na verdade Do jogo Eu não acho que não Ah! E o Ronnie com ciúmes ali Não Ah! Que lindos! O bafo Ah! Aquele, né? Bosta, né? Tava carregando uns Harrys por aí, né? O Hagrid Uns dracos Aê! Que legal! Galera! Isso foi Lego Harry Potter ano 4! Esse é o último ano que a gente vai fazer agora em... Na sequência dessa série, correto? Mas... O seguinte... Posso mudar de personagem aqui à vontade? Onde é que eu... Não tem como eu mudar de personagem? Queria ver os personagens que eu tenho A... A... Avenida Diagon... É... Posso me explicar, tá? Deixa eu ver se é aqui... Eu só tenho esses? Ah! Que lixo! Mas enfim, galera! Essa foi a série! Se vocês gostaram, deixem o seu like! Se inscrevam no canal! E é isso! Muito obrigado por assistirem o vídeo! E a série e playlist completa tá na descrição se você não viu! E é isso! Valeu! Falou! Ah! Vou comprar toda! Tchau!